Olá meu povo abençoado, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, olha que maravilha, faz tempo que eu não via uma serração assim, mas promete hoje, mínima 19, máxima 33, muito calor né, mas o dia está clareando assim, serraçãozinha, serraçãozinha de leve, muito bom, pessoal se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem e comentem, beleza? É segunda-feira começando, graças a Deus, um pouquinho mais tarde, começando às 5 da manhã, está bom demais Ah, bichão, não é pesado aí Aí é peso, meu amigo, peso Então pessoal, vamos aí com os elitos, até o trevo do bom sucesso, vou levar vocês até o trevo do bom sucesso Pra cá já não tem muita serração, ou quase nada né Quando eu vi a serração lá pra trás, eu falei, opa, vou fazer um vídeo aqui na serração, mas já estava já variando Que maravilha, tem pra onde ir É por aqui e por aqui mesmo E eu tenho menos de, é, eu tenho uma hora pra chegar no paciente e chegar na clínica Tudo isso fazer em uma hora Meu Deus do céu Mas vai dar tempo, se Deus quiser Esse paciente aqui eu tenho que ir lá pro outro lado do trevo Se fosse aqui do lado era bom né Mas, tá ruim, mas tá bom Toda vez que eu passo aqui eu lembro de um amigo Tem a casinha aqui ó Aí tem, quer ver, eu vou mostrar porque que eu lembro de um amigo E eu vou falar quem é o amigo Seito das galinhas, ó As galinhazinhas aqui ó Filhotinho, era bem pequenininho Olha como que tá Não sei como não, carro não mata Seito das galinhas oficial Um abraço aí meu amigo Passa aqui, esse cara ele cria bastante ali Sendo eu, eu fazia uma grade ali, uma tela né Pra não deixar elas passar pra cá Só que cresceu tudinho ali ó Já tá grandinho os pintinhos, filhotinho né Tá grandinho e não, não perdeu nenhum Eu não contei quantos que tem, mas tem bastante hein Galinha boa de criação hein É pessoal, vou encerrar por aqui Porque não dá pra mostrar pra vocês como que tá o trevo não Como eu mostrei ontem Passei direto ontem com a gaspazinha lá no trevo É domingão Foi rapidão passar agora Já na semana é assim direto, todo dia Beleza meu povo, um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo